E fala galera, eu sou o Jota e ela tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile e é isso mesmo que você leu aí no título galera Hoje vamos tratar de um assunto muito importante que pode afetar nós, jogadores do PES 2020 Mobile É galera, Ronaldinho Gaúcho pode ser retirado do jogo É mano, eu já vou explicar porque, a gente já vai ver aí essas informações E também galera, confirmados vários icons novos que vão vir aí nos próximos dias Eu já vou trazer pra vocês esses icons aí e mostrar todos eles Já ficou curioso? Quer saber tudo o que vai rolar essa semana no PES 2020 Mobile? Já chega deixando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Não esquece de me seguir nas redes sociais, o Jota e ela esporta, tá aparecendo aqui no meu Instagram Me segue também na página do Face, o link tá aí na descrição Sem mais enrolações agora, vamos ver o que vai rolar no PES 2020 Mobile Bom galera, então vamos tratar do primeiro assunto aqui desse vídeo, que é o caso do Ronaldinho Gaúcho Caso você não saiba, caso você more em Marte, caso você estava dentro do chão, sei lá Escondido num abrigo antibombas, sem internet ou no BBB20 Você não vai saber do que eu estou falando, que foi o caso do Ronaldinho Gaúcho Ele foi preso na última quarta-feira à noite, acusado de falsificação de documentação É mano, o Ronaldinho Gaúcho estava no Paraguai junto com seu irmão Assis E eles foram pegos com passaportes falsos paraguaios Como se eles fossem cidadãos paraguaios Mas o que isso tem a ver com o jogo galera? Mano, caso vocês não saibam, o Ronaldinho é tipo um embaixador do PES O Ronaldinho é uma figura muito importante no game E caras, isso pode afetar demais a imagem do Ronaldinho no game, né mano? Como vocês sabem, o Ronaldinho está aí em várias propagandas Foi a capa do jogo aí agora, recentemente, da última atualização E manos, uma coisa muito forte pode estar vindo aí, mano Podem retirar o Ronaldinho do jogo, sim ou não, JL Fala logo Bom galera, é o seguinte Manos, isso não aconteceu agora já não, beleza? Já aconteceram outros casos também, bem parecidos com esse Como foi o caso do Mesut Ossio ser retirado da versão chinesa Mas aí foi porque o Ossio criticou o governo chinês Como eles tratavam os muçulmanos Caso você não saiba, pode pesquisar aí que você vai ver o que eu estou falando O Ossio foi retirado só da versão chinesa No caso do Ronaldinho Gaúcho, galera É uma coisa bem mais, assim, digamos, forte, né? Porque o Ronaldinho foi preso, cara É, manos, mas será, JL, que o Ronaldinho vai sair do jogo? Será que eles vão tirar o Ronaldinho do jogo? Bom, galera, vocês sabem que empresas não querem polêmica, né, mano? E usar a foto do Ronaldinho nesse momento que ele está preso para a Konami é prejudicial O que eu acho é que eles não vão tirar o Ronaldinho do jogo, tá? O que eu acho é isso Eles não vão tirar o Ronaldinho do jogo Mas vão tirar eles das propagandas Dos holofotes, né? Vão tirar ele dos holofotes Isso pode também causar, galera, um atraso no lançamento do Icon do Ronaldinho, tá? Isso é uma coisa muito triste para a gente Que estava esperando uma edição comemorativa do Ronaldinho Espero que esse caso se resolva E que o Ronaldinho volte logo aí a ficar livre E se livre dessas acusações Porque senão a gente realmente pode não ter mais o Ronaldinho no jogo Ele pode ser até retirado Mas pode acontecer também da Konami apenas tirar ele das propagandas, né? Como foi o caso da EA que ela fez com o Cristiano Ronaldo, pessoal Caso vocês não saibam também O Cristiano Ronaldo foi acusado, né? De forçar a mulher a ter relações com ele Num caso aí que teve, eu acho que foi 2009 E agora em 2019 voltou aí à tona essa história do abuso, né? Dele para cima dessa mulher aí E o que é que a EA fez? Tirou o Cristiano Ronaldo de todas as mídias do jogo, né? Eu não sei nem se retirou ele do jogo, né? Se eu não me engano, a EA retirou até o Cristiano Ronaldo do próprio game durante alguns dias Se eu tiver errado, deixa aí nos comentários Se você jogou FIFA ou conhece alguém que joga Mas, se eu não me engano, ela retirou apenas das mídias do jogo, né? Se ela retirou do jogo, eu não tenho certeza Mas das mídias do jogo, ela retirou Tirou da capa, tirou de várias mídias sociais ligadas ao FIFA A mesma coisa aconteceu com o Neymar quando a Nájela acusou ele também O Neymar também foi retirado e tacaram o Hazard no lugar Porque era o Neymar, né? E aí tacaram o Hazard Como o Neymar também foi acusado Aconteceu a mesma coisa E aí, manos, o que é que isso pode acontecer também? É o Ronaldinho apenas ser retirado das mídias do jogo E não do jogo, tá? Então, manos, essa é uma coisa que eu quero passar para vocês aqui Que realmente pode acontecer E como você tem certeza disso, JL Se você for na Play Store agora, você vai notar que a foto do Ronaldinho não existe mais, tá? Tá a foto do Messi Eu vou mostrar para vocês E aí, pessoal, se vocês vierem na Play Store agora, tá? Forem na Play Store, tá? E abrirem aqui, procurar PES 2020 Vocês vão ver, já está aqui a foto do Messi Não é mais o Ronaldinho, tá? Agora é a foto do Messi Se você for descer mais um pouco aqui Até na parte que tem do trailer Colocar a foto do Messi Mas o Ronaldinho ainda está aqui, ó Em mídia, tá? Ele ainda está aqui Só que vocês veem Que já tiraram várias coisas, ó Já tiraram várias coisas Já tiraram até aquela propaganda que tinha Para o Ronaldinho comprar o emblema do Ronaldinho, né? Eu não sei nem se tiraram do jogo, né? Eu acho que não Mas se a Konami retirar também Eu vou entender Porque eles não querem ligar o Ronaldinho Ao nome da empresa nesse momento Então, pessoal É uma coisa aí que realmente pode acontecer Do Ronaldinho aí Ser retirado mesmo do jogo Ou apenas retirarem ele Das mídias do game, tá, galera? Bom, galera E a outra coisa que eu quero falar para vocês É sobre a liberação de novos Icon Moments Como vocês sabem Está rolando aí o Punhol O Iniesta O Xavi O Maradona que veio de graça O Romenid O Oliver Kahn E o Weber, né? Então, galera Essa semana que vem Provavelmente já teremos Uma continuação desses Icon Moments E aqui no site da Konami Ela já mostra, galera Que esse Icon Moments Series Vai ser uma coisa Que vai continuar, tá? Eles já mostram aqui, pessoal Uma sequência de vários Icons Que devem aparecer Se você for aqui E olhar direitinho Eles falam, galera, aqui, ó Tá? Cada um momento deles E fala também Os Icons de cada clube Nesse momento Nesse momento aqui Tá o Xavi de 2009 O Maradona de 1983 Puyol de 2006 Iniesta de 2009, né? Que é aquele jogo Contra o Chelsea Bem polêmico Tem o Bayern de Munique Trazendo o Elber de 2003 O Oliver Kahn de 2002 Com o NDD de 1981 E, galera Próxima semana Deve aparecer, galera Do Milan Como vocês estão vendo aqui Tá confirmado Frank Heikern pelo Milan E Van Basten pelo Milan, pessoal Ó Frank Heikern de 1989 Tá? O ano que eu nasci Eu sou bem velho, tá, pessoal? Ó, 1989 E Van Basten também De 1989 Ambos no mesmo jogo, né? Ambos na mesma partida O Van Basten e o Frank Heikern Tá confirmado também pelo Celtic O Nakamura De 2006 21 de 11 de 2006 Tá? Então, galera Próxima semana Vai preparando aí Se você quiser tirar Mais Legends Tops Fora esses Que já tá aí no jogo Vai aparecer aí Icon Moments aí O Van Basten E também Frank Heikern Deve aparecer pra gente aí Nessa próxima semana Tá ok, pessoal? Vindo também aí, galera Ó O Icon Moment do Nakamura Como eu falei pra vocês E está confirmado também Cacilhas e Morientes Aí, galera Pelo Real Madrid É, mano Cacilhas e Morientes Pelo Real Madrid Já o Cacilhas e Morientes Eu não sei se vem Próxima semana, tá? Porque aqui Como a gente tá vendo Tem uma sequência E deve ser o Frank Heikern Van Basten e Nakamura Na próxima semana Se vier o Morientes E também o Cacilhas Vai ser top demais, né, mano? Porque a gente vai ter Muito Legend Uma pena que seja Tudo por moeda Mas Tem gente que tá conseguindo Infelizmente É por moeda, pessoal E não tem como Porque isso aqui São Legends Destaques, pessoal Tá ok? Legends Destaques São jogadores Legends Mas é uma versão Upada deles É uma versão Destaque deles Como acontece com os jogadores normais Então, galera Tá confirmado também O Forlan e o Fernando Torres Pelo Atlético de Madrid Como eu tinha falado Pra vocês Tá confirmado, tá? Olha só O Forlan de 2009 E o Fernando Torres De 2006 E tá confirmado Pelo Liverpool O Xabi Alonso De 2005, pessoal É, mano Todos esses Iconomoments aqui Confirmados Pra próxima aí É, pras próximas semanas Tá, pessoal? Vai ser uma coisa periódica E eles falam aqui, ó Os novos jogadores Iconomoments Serão lançados Periodicamente Fique de olho Nos anúncios do jogo Para descobrir mais A data listada Após cada nome É a data da partida Em que cada jogador Se baseia Isso aqui Você já deve estar sabendo E as versões Dos jogadores Datas dos jogos Serão sujeitas A alterações Então sim Pode vir várias versões Desses Iconomoments Também Está confirmado isso Beleza, pessoal? E bom, pessoal Esse foi o nosso vídeo Mas antes de encerrar o vídeo Eu quero agradecer a galera Que se tornou membro VIP Nos últimos dias Foi o Fernando Cavalcante Michel Bruno Júnior Reis Guilherme Roberto Zinho Oliveira Em Dudu Marcelo Andrade João Pedro Nunes da Silva Mi Soja E Gui e Esportes Muito obrigado Pelo apoio aqui no canal Galera Conto com vocês Quer se tornar membro também E ter benefícios aqui do canal Toca aí no botão Seja Membro Beleza, pessoal? Então, galera É isso Essas são as notícias Que eu queria trazer para vocês Então, se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Dá aquele likezão Que ajuda demais o canal E se inscreve Tá aparecendo o logo do canal Aqui em cima da minha cabeça Do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Eu vou ficando por aqui Faz maratona já tá ela, hein? Tamo junto Até a próxima Valeu demais